Quanto ao clima chuvoso, dá pra perceber? Eu acho que, como a gente tá na fase beta ainda, não tem tantas coisas ainda pra serem divulgadas, né? Faltam coisas a serem divulgadas ainda. Eu acho que o clima vai... Eita, pancada de fora da área do Rivaldo agora, velho! Bateu com gosto, hein? Eu acho que essa questão do clima deve aparecer mais pra frente, hein? Aquele climazinho chuvoso deve aparecer mais pra frente, beleza? As preparações para a 3D Live Match release estão em full swing managers. A equipe está trabalhando muito bem para fazer a melhor experiência possível possível. Nós temos muitas perguntas de grandes perguntas do nosso grupo agora. Uma das quais são as perguntas de condições de ser visível na 3D Live Match. O melhor modo de responder, do que mostrar? Nós temos mais para discutir sobre as questões específicas e a release date soon. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau!